A Bíblia, Logos e Rema Nós tivemos o privilégio de estudar no trimestre passado sobre as últimas coisas E nós agora temos a singular oportunidade de estudarmos sobre a maravilhosa graça de Deus baseada na Epístola aos Romanos O nosso textual diz, porque não me envergonho o Evangelho de Cristo Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego Romanos capítulo 1 verso 16 A nossa verdade prática nos diz o seguinte A Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina Todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e comunhão com Deus Então nós vamos agora para o nosso objetivo geral Que é apresentar a visão pavorâmica da Carta de Paulo aos Romanos Ressaltando a terrível situação espiritual a qual se encontra a humanidade depois da guerra E os nossos objetivos específicos são Conhecer o autor e o local a dados destinatários da Carta aos Romanos E mostrar também a forma literária, o conteúdo propósito da Epístola aos Romanos E explicar o valor espiritual da Epístola Nós tivemos, como já disse, a singular oportunidade de estudarmos sobre um outro tema das últimas coisas No entanto, nós precisamos agora conhecer com profundidade sobre a graça de Deus Nesta carta o apóstolo Paulo expõe de uma maneira profunda a doutrina da justificação pela fé Mediante a graça de Deus O apóstolo Paulo mostra que a graça de Deus e a salvação são para todos Tanto os judeus quanto os gentios A nossa introdução neste trimestre Nós temos o privilégio de estudar a Carta aos Romanos E nós podemos afirmar que nós jamais seremos as mesmas pessoas Após o estudo dessa Epístola Um estudo sistemático nos vai colocar diante de situações reais da nossa vida É que nós precisamos mudar algo que nós precisamos converter realmente Para termos uma vida de santidade, de perfeição Para que nós possamos desempenhar a nossa atividade no ministério que o Senhor Jesus Cristo nos tem chamado A Epístola aos Romanos nos mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação Tanto de judeus quanto de gentios Revela que o homem perdido, nós temos o pecado, é reconciliado com Deus mediante a sua graça Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica ter comunhão com Deus De outra forma, nenhum homem pode estabelecer um vínculo, uma comunhão com o Senhor Nesta Epístola, nós vamos aprender que a natureza adâmica Ela é destronada, essa natureza do velho homem Ela sai do trono pela fé em Cristo E nos possibilita a viver uma novidade de vida Através do poder do Espírito Santo que opera em nós dia após dia O nosso ponto central É que a Epístola aos Romanos É um chamado à liberdade cristã Portanto, nós precisamos vivenciar esta palavra Para que possamos de fato ter liberdade cristã Liberdade na presença de Deus O nosso primeiro tópico Ele aborda o seguinte tema Voltou o local, a data e os destinatários da carta Voltou Há um consenso entre os teólogos e biblistas Que a Epístola aos Romanos é de autoria de Paulo Segundo Romanos capítulo 1, o verso 1 Então existe um argumento que nega essa originalidade A questão do registro Colocando entre dúvidas Entre os estudiosos do Novo Testamento Quanto a ser realmente Paulo que escreveu esta carta Mas segundo os estudiosos mais aprofundados do assunto Concordam que Paulo escreveu esta carta Como auxílio de Tércio O seu escrevente Que ele deu total apoio Enquanto transcreviam as palavras do apóstolo Paulo Conforme nós temos em Romanos capítulo 16, o verso 22 E o costume da época Permitia que o escrevente Tivesse uma liberdade na redação do documento Então agindo como uma espécie de taquígrico Então com base nesse argumento Nesse fato Alguns críticos usam essa passagem Para dizer que a autenticidade De certos pontos De certas passagens na carta Não tem sido do apóstolo Paulo Porém nós concordamos Que o apóstolo Paulo é o autor da carta Porque o estilo do conteúdo O estilo de escrever O estilo doutrinário O estilo teológico É o estilo do apóstolo Paulo O local e a data nós podemos afirmar Conforme nós conhecemos Nas pesquisas Que nós temos conhecimento Que estão ao nosso alcance Que Paulo escreveu aos romanos Provavelmente no ano Nos anos 56 e 57 d.C. Quando se encontrava na cidade de Corinto Capital da província de Acaia No território da Grécia Paulo permaneceu em Corinto Na região da Grécia Pelo menos três meses Por ocasião da sua última visita a Jerusalém Conforme Atos capítulo 20, versículo 3 E o livro de Atos Nos mostra que foi em Corinto Que Paulo montou o seu centro De atividades missionárias E Paulo ficou em Corinto Hospedado na casa de Gaia Portanto o local específico E a data da carta aos romanos É a cidade de Corinto E a data 56 e 57 d.C. Destinatários Alguns intérpretes Ao escreverem a respeito Da epístola dos romanos Classificam como centro De natureza atemporal E eles estão certos nisso Por quê? Porque ela é inspirada Pelo Espírito Santo Como nós podemos entender Ela transcende as barreiras do tempo Romanos capítulo 1, versículo 7 Nos mostra de modo bem claro Neste natalho da epístola Paulo escreve o seguinte A todos os que estáis em Roma Amados de Deus Chamados santos Graça e paz De Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Quem seriam, pois, esses santos? Ele fala Amados de Deus Os santos Quem seriam esses? Então, essa disputa De que Quem seriam os destinatários Alguém diz que são Somente judeus convertidos Não A igreja de Roma Era uma igreja composta Tanto por judeus Quanto por gentios convertidos Então nós entendemos Que os destinatários da carta Aos romanos É a igreja de Roma Composta por judeus E gentios E não estritamente A uma classe de judeus Que habitavam em Roma Nosso segundo tópico Fala da forma literária Do conteúdo E do propósito Nós podemos ver a questão Da forma literária A epístola de Paulo aos romanos Segue o modelo de muitos outros documentos Do primeiro século da época cristã O esboço O esboço Obedece a ordem Desse documento Tendo sempre Uma saudação Uma oração Nós vemos em Romanos Capítulo 1 Verso 1 Verso 7 Verso 8 Verso 16 Uma forma literária Bastante comum Nos dias de Paulo Era a escrita Em forma de diálogo Platão O filósofo grego Por exemplo Escreveu Dezenas de diálogos Todavia Como podemos observar Como especialista Em Novo Testamento O escritor Brods Halle Essa forma literária Dificilmente se ajusta Ao modelo paulino Porque podemos observar Na leitura de Romanos Que é o uso de atribes Por parte do apóstolo Paulo Nesse modelo literário Que é um recurso Usado muito pelos filósofos Históricos e cínicos O autor Se vale De uma exposição crítica A respeito De alguma obra E assim nós vemos Que esta é a forma literária Dada a epístola aos Romanos O conteúdo de Romanos É muito interessante Porque ele trata De temas específicos Como por exemplo A pecaminosidade do homem Ou seja Essa universalidade do pecado Todos pecaram E a salvação de Deus E a justificação Pela fé mediante a graça Tanto é que a nossa lição Bem-prestena É a nossa revista Doutro e Mestre A maravilhosa graça de Deus Logo depois Das palavras de saudação Nós observamos Que a sessão Trata sobre a manifestação Da justiça de Deus Mediante a fé Romanos capítulo 1 Verso 18 E 4 Verso 25 Paulo mostra a necessidade espiritual Que tanto os judeus Quanto os gentios Ou seja Toda a humanidade Tem da salvação de Deus Ou seja É uma necessidade universal A salvação de Deus Para todas as pessoas Paulo também mostra Nos capítulos 5 a 8 A ação santificadora Do Espírito Santo No processo de salvação Então ele destaca Que há um resultado Prático No Evangelho da salvação Na vida do crente O crente Através da ação Do Espírito Santo Ele experimenta Essa paz com Deus Essa conversão Essa mudança de vida E nos capítulos 9 a 11 Nós encontramos A teologia de Paulo Ou seja A teologia paulina A respeito Do tratamento de Deus Para com Israel São Paulo São revelados Três aspectos No tratamento de Deus Para com Israel Que são passado Presente e futuro Então nós vemos Que o apóstolo Paulo Mostra nessa última sessão O lado prático Do Evangelho Na transformação Da vida das pessoas E concluindo A carta trata Do empreendimento Missionário do apóstolo E algumas recomendações Finais Que estende Até o capítulo 15 Ao 16 Que estende Essa questão a respeito De recomendações Cuidados Então esse é o conteúdo Da epístola O propósito Se nós fizermos Uma leitura cuidadosa De Romanos Nós vamos ver Que essa carta Não mostra apenas Um único propósito Mas vários E o principal Segundo nós podemos ver Na Bíblia de Estudo Aplicação pessoal É apresentar Paulo aos romanos E sintetizar A mensagem do apóstolo Antes dele chegar lá E dizer Eu sempre quis Ou quero estar Composto Mas tenho sido impedido Então ele prepara A sua chegada Ele prepara O seu caminho Ele coloca a igreja Familiarizada Com a sua maneira De ensinar Com a sua maneira De falar Com a sua maneira De pensar Com a doutrina Que ele leva Da palavra de Deus Então nós ficamos Entendendo Que Paulo faz Ali as suas defesas Então fica evidente Também que Paulo Está imbuído Da defesa Do evangelho Que pregava Assim as acusações De que Paulo Promovia O antijudaísmo Não procedem Pois a carta Também tem um propósito Apologético E pastoral Como nós podemos Verificar nos capítulos 14 e 15 Que ele faz Ali a sua defesa A defesa do evangelho Que diz que ele Foi colocado Para a defesa Do evangelho Então este Era o propósito Da carta aos romanos O nosso terceiro tópico O valor espiritual A fundamentação Doutrinária Da epístola A epístola aos romanos É considerada A mais teológica Dentre todas as outras Escritas por Paulo O forte conteúdo Doutrinário Desta carta É sem dúvida O mais completo Do novo testamento Romanos Traja de alguns Dos temas Mais profundos Do cristianismo A doutrina Da chamada Eleição A predestinação A justificação A justificação E da glorificação E da herança E da herança Eterna Que muitas pessoas Às vezes Questionam Mas um estudo Aprofundado Da carta Que é o que nós vamos fazer Durante todo o trimestre Nos deixará Nos deixará a parte Todas essas explicações Todos esses esclarecimentos E Paulo mostra A igreja Que o pecador Pode encontrar Redenção Na poderosa Mensagem Do evangelho Que é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Então esse é o nosso texto De ouro Inclusive desta lição Que nós estamos Administrando neste momento A carta aos romanos Revela que é Por intermédio Da graça de Deus Manifestado na pessoa De Jesus Cristo Que o homem pode ver Corrigido Ou ter Melhor dizendo Ter corrigido O seu relacionamento Com o pecador Que o relacionamento Do homem com Deus Ficou trincado Ficou quebrado Com a situação Da queda Então o homem Precisa realmente Ser Reencontrado Com Deus Através Da pessoa De Jesus Cristo E essa velha natureza Quando subjugada Na cruz O Espírito Santo Faz com que O poder da cruz Agora Emane vida No crente E esse passo A viver Em novidade De vida A renovação Espiritual Não há dúvida Que a igreja De Roma Quem é Cristo aos romanos Foi endereçado Experimentou Uma tremenda Renovação espiritual Mediante A sua leitura Então nós vamos Durante esse trimestre Experimentar Essa mudança Essa renovação Que Deus Possa nos proporcionar Ou nos possibilitar Fazer quem sabe Um reencontro Com o Senhor Jesus Nós precisamos De algumas mudanças Algumas questões Algumas áreas Algumas áreas De nossa vida Precisam ser Serem mudadas Todavia o renovo espiritual Vindo da leitura Dessa carta Pode ser visto Na vida De muitos crentes Ao longo da história Como nós queremos ver Hoje Nós temos o exemplo De Agostinho Nós temos o exemplo De Martinho Lutero Nós temos o exemplo De John Wesley Agostinho Agostinho Era o bispo de Ipona Que teve a vida mudada Quando leu Romanos 13,13 E Martinho Lutero Nosso grande Reformador alemão Sentiu-se desafiado A romper Com a tradição católica Quando também Leu a carta aos romanos E John Wesley Também testemunhou Forte renovação Em sua vida Através da leitura E comentário Dessa carta Escrita Pelo reformador Então nós queremos Deixar aqui A nossa exposição Dessa pré-aula Concluindo Dizendo que Uma visão Panorâmica Dessa carta De Paulo dos Romanos Nos permite Deslumbrar A terrível Situação espiritual Na qual se encontra A humanidade Depois da queda Então Realmente Quando olhamos Para a situação Do mundo Em que nós vivemos É uma situação Desesperadora É algo crítico E todavia A carta mostra De forma clara Que Deus Por intermédio Do seu amor Gracioso Que ultrapassa Todo o nosso Entendimento Veio ao encontro Dos pecadores Para oferecer O perdão A restauração Através de Jesus Cristo O seu filho O seu filho E o sacrifício Que ele fez E é através Do sacrifício Vicário Vicário Quer dizer Substituto O sacrifício Substituto De Cristo Ele tirou A raça humana Das trevas Do pecado E nos deu Esta oportunidade Como pecadores Para viver Uma nova vida No Espírito Santo Fica aqui então O nosso comentário Sintético Desta lição E espero poder Estar ajudando Professores Superintendentes E pessoas Que estão iniciando Na escola dominical E eu quero pedir A você que assistiu Este vídeo Que compartilhe Não deixe De clicar Dizendo gostei Estamos aqui Neste canal Para oferecer A você Mais conhecimento Da santa E poderosa Palavra de Deus E que Deus Abençoe A sua vida